Pode? Peraí, deixa eu pegar a bicicleta inteira Aí, opa Agora sim Quer subir? Opa Vamos tirar uma mais lá Só nós dois? Quer levar a bike? Vou ali em cima, só ali E dar uma aqui Já tá aqui Você quer ir lá da frente? E aí, lá na frente? Aí, opa Peraí que eu vou aí Tem aqui agora Tem Peraí que eu vou ter que inverter a câmera